Faleceu a esposa do líder do grupo Sepultura, Patrícia Pericinoto. Ela era madrinha de Theo, o filho da cantora Sandy, com Lucas Lima. Patrícia lutava contra o câncer. Enquanto viveu, ela teve três filhos. O anúncio do falecimento de Patrícia foi dado pelo seu esposo, Andrias Kisser. Ela deixou esse mundo aos 52 anos de idade. Em um comunicado divulgado ao público, Andrias comoveu ao falar da perda da mulher com quem era casado há 27 anos. Andrias escreveu o seguinte texto em seu Instagram. Esse foi o último post do amor da minha vida, Pat, no dia dos namorados. E passando pelo pior momento das nossas vidas, eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter tido a Patrícia na minha vida. Minha namorada, minha esposa e minha melhor amiga. Meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida. Como eu aprendi com você. Como eu melhorei com você. Como eu cresci. Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Mogi das Cruzes, onde você fazia faculdade de medicina, nunca mais nos separamos. Você gostava de Chitãozinho e Chororó. E nem sabia o que era Led Zeppelin. E isso nos uniu ainda mais. As nossas diferenças foram os melhores encaixes para a construção de uma estrutura sólida e longeva. 32 anos juntos, com muito amor, respeito e cumplicidade. Você é a melhor mãe do mundo, a melhor filha, a melhor amiga, a melhor tia, prima, vizinha, a melhor irmã, a melhor companhia, a melhor parceira no trabalho, a melhor risada, a mais linda da escola. Você é a melhor em tudo, Nelly. Incrível e emocionante ver todo o movimento que as pessoas fizeram pela doação de sangue quando você precisou. Agradeço demais a todos que postaram e que fizeram a sua doação. Como ela mudou e inspirou a vida de muitas pessoas. Ela seguiu forte até o último momento. Sempre preocupada com todos à sua volta e encarando a situação de frente, com força e determinação. A minha admiração por você é eterna. Eu te amo. Eu tenho certeza que a gente vai se cruzar novamente em alguma dimensão além desta terra. Vá em paz, meu amor. Obrigado por tudo. Desculpe por ter bebido muito em algumas ocasiões. Ter sido um idiota ciumento no começo do namoro. Entre outras coisas que te incomodavam. Eu te levei para a Disney pela primeira vez. E isso eu guardo com muito carinho. Nunca vou esquecer a sua alegria neste dia. Eu te amo. Meu caminho sempre foi mais leve ao seu lado. Concluiu o viúvo em seu desabafo.